É da terra que provém um alimento saudável, responsável por alimentar a boca de milhares de brasileiros. O que muitos esquecem é que 70% do alimento do mundo provém da agricultura camponesa. Esse campesinato é responsável pela produção de cerca de 70% do alimento que chega à mesa do povo brasileiro. Então, a sociedade, de um modo geral, tem percebido que o campesinato é importante, ele é necessário continuar existindo e cada vez mais forte, para que a natureza tenha vida longa, que é o que contrapõe o agronegócio. O agronegócio, pelas suas práticas destrutivas, monocultivos, uso extremamente alto de agrotóxicos. Na contramão, a agricultura camponesa tem desenvolvido formas alternativas, seja pelos povos de fecha e fundo de pasto, pelos ribeirinhos, pelas quilombolas, por comunidades indígenas. E os pequenos agricultores, de um modo geral, eles têm conseguido mostrar que o campesinato tem capacidade de alimentar, cuidando da natureza e cuidando da saúde humana também. Pensando nisso e compreendendo a importância do pequeno agricultor e do incentivo para o desenvolvimento da agricultura camponesa. O Movimento dos Pequenos Agricultores realizou, no primeiro Congresso Nacional, a primeira Feira Nacional da Agricultura Camponesa. Essa produção camponesa, aqui no Congresso, no primeiro Congresso Nacional do MPA, ela consegue explicitar para o conjunto da sociedade, aqui no entorno de São Bernardo do Campo, que tem visitado a feira, essa riqueza, como havia dito antes. Essa feira, para nós, ela tem a importância de dar essa ligação dos camponeses com o operário, que é a produção de alimentos saudáveis, produção baseada na agroecologia, na produção orgânica. Então, essa feira, ela vem trazer essa simbologia da Aliança Camponesa e Operária, que é a grande estratégia que o Movimento dos Pequenos Agricultores tem, baseado no seu plano camponês, que quer transformar isso num programa camponês. E um dos pilares do programa camponês é a Aliança Camponesa e Operária. Na primeira Feira Nacional da Agricultura Camponesa, foram comercializados diversos alimentos e bebidas agroecológicas, e artesanatos vindos de todas as regiões do país. A feira também evidenciou a diversidade do povo camponês e de sua produção, cujas técnicas de plantio e cultivo são desenvolvidas em harmonia com a natureza. Esses povos todos, no desenvolvimento da sua organização, no seu jeito de produzir, na questão das sementes crioulas, na forma de tratar a terra, de refertilizar a terra com as próprias plantas, foram que desenvolveram todos esses processos agroecológicos. Nesse sentido, o MPA reforça, resgata todo esse conhecimento agroecológico, todo esse jeito de produzir, esse jeito de viver no campo, que nós chamamos de agroecológico.